A história que você está prestes a assistir, apesar de ser retratada por uma animação, foi realmente como um conto de fadas, onde duas almas se encontraram e viveram felizes para sempre. Mas aqui, essa história vai mais além do que imaginamos, porque na vida real, quando o amor de duas pessoas não cabe mais dentro delas, Deus manda uma nova vida. Mãe, Letícia. E diz que um dia, Ele aparece. Papai, xalã. Pedimos esperando em Ti, de olhos fechados me lembro do dia, que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido meu grande amor. Não foi por acaso, foi o Teu cuidado, obrigado Senhor. Hoje é real aquele sonho meu, hoje sou feliz e Te agradeço Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem, e pelo Teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz, do Teu amor divino sou eterno aprendiz, Agora finalizo a minha oração, mas uma vez sou obrigado por cuidar do meu coração. Juntos passaram a viver os melhores momentos de suas vidas, mas o melhor mesmo estava por vir, pois Deus, com Sua doce grandeza, resolve mandar para eles um lindo presente vindo do céu. Coração Foi Deus Que me entregou de presente você Eu que sonhava um dia viver Um grande amor assim Foi Deus Foi Deus Numa oração que um dia eu pedi Acorrentado em Teus olhos me vi A alegria foi tamanha quando descobriram que o amor maior estava por vir E mais ainda com a revelação de que seria menina Foi Deus Foi Deus Que me entregou de presente você No Teu sorriso hoje eu quero viver No Teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Estavam vivendo um sonho Curtiram cada momento E quanto mais o tempo passava Mais a ansiedade tomava conta Foi Deus Que me entregou de presente você No Teu sorriso hoje eu quero viver No Teu abraço encontrei minha paz Valeu ter esperado o tempo passar Pra de uma vez meu amor entregar E não sentir solidão nunca mais Foi Deus E no dia 18 de junho de 2019 Às 18 horas e 30 minutos O nascimento da bebê Mais a guardada do momento Pra você guardei o amor que fiz a sua vida O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem com glória e sonhar Vem esquentar e permitir O bebê potencializou a felicidade que já existia entre eles Guardei sem ter porquê Nem por razão Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu De me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhum nisso requer Se o coração Bater forte e arder O fogo O fogo O gelo Vai Queimar Queimar Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhum venço requer O fogo, o gel vai queimar O beijo agora Não Atirei o pau no Mas o Gá Viu Não morrer Viu Viu E não poderiam ficar de fora seus familiares Pessoas que dão todo o carinho e amor Que o bebê merece todos os dias Vocês fazem parte dessa história Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É E só de pensar Sei que já vou estar Moendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem me chamar Coisa linda Vou pra onde você está Luzes da cidade Coração solar Beijo de chegar Hora de entrar em cena Eu e a minha pequena A pequena Nalu Foi como um anjo do céu Que chegou perfeita Aos olhos do pai E aos olhos de todos Aqui na terra Depois de tão desejada Uma pequena menina Que só trouxe felicidade E harmonia Há exatamente 3 anos Ela chegou para mudar vidas E conquistar Com seu jeitinho encantador Os corações de todos Para si Transformou A vida de seus pais Para melhor Sendo o centro de tudo A prioridade A responsabilidade E o melhor de tudo isso É que mesmo antes Sem dizer uma só palavra Despertou O maior E melhor sentimento Do mundo neles O amor Pode ser De abençoar Luzes da cidade Coração solar Beijo de chegar Hora de entrar em cena Eu e a minha pequena Julgo só de dois Vida tempestade Vila Isabel Velha novidade Para os teus olhos O doce Nova Que esse céu azul Se mova Muito devagar Parabéns Parabéns Querida e amada Nalu Pelo seu Terceiro Aninho Tchau 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 Tchau